Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Não esquece de se inscrever no canal. Cara, cara, cara! Pelo que eu tô vendo, essa é a hora perfeita. Tem certeza? É, absoluta, cara. Não tem outra hora melhor pra sair. Essa é a hora que os zumbis tão mais, sei lá, calmos. Ah, cê sabe, né? Tipo aqui, assim, só tem adulto passando aqui por fora, todo mundo, e ninguém dá confiança pra gente que é jovem, né? É, realmente, adolescentes são bem complicados nesse mundo. Bom, pelo menos a gente achou um lugar bom pra ficar. E essa caixa de energia, a gente vai deixar ela aqui mesmo? Ela é importante, tem energia pras coisas. É, o problema é que a gente não tem como levá-la. É, droga. Tá, não tem problema não, a gente dá um jeito. Só não podemos ser mordido. Você tá ligado o que falou no jornal? Quem é mordido, vira um monstro, um zumbi, sei lá como é que fala. É, isso vai ser grande problema. Cara, eu assisti uma série, era The Walking Dead. Tinha zumbi nelas, eu não quero virar um negócio desse, que coisa horrorosa. Então, calma, a gente tá vivendo o que aconteceu numa série? Ah, mais ou menos, sei lá. Consegui uma coisa, cara, eu não tô conseguindo encontrar a minha outra arma, a minha Magnum. Bom, pelo menos a minha crossbow tá aqui. Ei, que isso? Deixa comigo, não chama tanta atenção. Não esquece que a sua arma chama muita atenção, então tem que tomar cuidado. Tudo bem, eu acho que a gente podia procurar pelas caixas pra ver se a gente encontra essa magna. Cara, tem cada bicho aqui estranho que eu não tô entendendo. Eu vou ver se eu encontro. Bom, tudo bem, vai procurando aí, vai procurando aí. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Ah, ah, calma, 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 calma. Vamos com calma nesse negócio aqui, cara. Eu tô vendo que mais pra frente, se a gente sair daqui rapidinho, não vai ter problema nenhum, cara. Não vai ter problema nenhum. Ah, encontrei. Tá, deixa eu usar a seringa aqui. Beleza, encontrou a arma boa, muito obrigado, boa, boa. Tudo bem. Tá, eu tô precisando de um kit médico, cara. Sério mesmo. Ah, tô começando a passar mal aqui nesse negócio. Aqui, atrás. Ah, tudo bem. Boa, boa, boa. Tá, agora como é que eu faço pra usar esse negócio, né? Essa é real. Beleza, bom, acho melhor a gente sair daqui rápido, cara. Acho melhor a gente sair daqui bem rápido, aqui, né? Ah, pra gente passar mal e aí vai ser um grande problema de verdade. Bom, vamos logo, vamos sair daqui. Ah, cara, pronto, agora eu tô melhor. Peguei umas bandagens aqui. Bem melhor mesmo, sério. Boa. Pera aí, deixa eu guardar isso aqui, que vai ser importante pra depois. Olha, presta atenção agora, cara. Eu tenho certeza que eu vi uma espécie de carro que talvez esteja funcionando. Não sei se é uma moto, um quadriciclo. Eu não sei direito o que era aquilo lá. Não, tava na frente do negócio aqui. Calma aí, vai. Vamos saindo daqui. Mas calma aí, você sabe dirigir? Ah, isso aí a gente aprende. Adolescente aprende qualquer coisa. Cara, tem muito monstro vindo aqui. Calma, 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 calma. Calma, calma de carregar. Não posso esquecer de carregar. Boa. Eu tenho que me acostumar com esse arco crossbow, besta, sei lá como nome. Cuidado aí, cuidado aí. Tá tranquilo. Tudo bem. Olha, tô ouvindo tiro? Eu tô. Nossa, eu vi um cara. Tenho certeza que eu vi um cara. Calma aí, tem sobreviventes por aqui? Deve ter, mas é melhor a gente não se envolver com eles, como eu já disse pra você. Tudo bem. Silêncio, faz silêncio. Olha só, eu acho que ele tá querendo a mesma coisa que a gente. O veículo? É. Esse veículo, ele... Ai! É muito importante. Caramba, que susto. Exato, cuidado. Olha lá. Vem aqui, vem aqui. Aqui tem um helicóptero caído. Tem um zumbi vindo. Um monte vindo. Ai, caramba. E eles fazem muito barulho, você percebeu? Sim, eu acho melhor a gente dar a volta. Ai, tem um zumbi muito doido ali. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos dar a volta. É melhor. Caramba. Ai, ai, ai. Parece que eles ainda tem algumas memórias de como usar coisas. Vem por aqui, vem por aqui. Por aqui. Vamos correndo, cara, vamos correndo. Eu tô indo. Ah, tá, tranquilo por enquanto. Ih, caramba, caí aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza, vamos. Vamos, cara, vamos, cara. Tá vindo. Olha só, são sobreviventes ali. É o que eu falei, cara. Tem sobreviventes por aqui. É, eu tô chegando. Ai, ai, ai. Olha só. Eu acho que é esse negócio aqui. Falei. Olha só. É realmente. Ó. Calma, calma. Beleza. Vamos, vamos. Bom, consegui ligar. Funciona mesmo. Ai, meu Deus. Cara, vamos seguir a pista. Beleza. Ah. Caramba. O que? Caramba. Tô ficando meio confuso pra que a gente esse negócio aqui. Beleza. Tá aí. Ô, ô. O que? Conseguimos. Conseguimos, cara. Uou. Uou, uou, uou. Calma, calma. Deixa eu ir com mais calma agora. Caramba, calma, calma. Vamos parar aqui um pouco. E vamos se acostumar a sair a... Cara, pela primeira vez. Conseguimos sair da cidade. Perfeito. Bora. A gente saiu com muita coisa, mas a gente precisa de mais comida, mais armamentos. Bom, por enquanto tá tudo certo. Calma. Ô. Cuidado aí. Tira esse negócio daí. Ah, tudo bem. Beleza. Por enquanto tudo ficou mais tranquilo. Tudo. Cara, eu não imaginava que a gente ia conseguir sair da cidade tão fácil. Mas você viu, né? Eu também não. Eu acho que aqueles sobreviventes lá não eram muito bem sobreviventes, e sim soldados. Tenho quase certeza absoluta que eram soldados. E você viu o que os soldados estão fazendo, né? Acabando com qualquer pessoa que vê. Sim, eu percebi isso. Então, cuidado. Todo cuidado é pouco. Olha, cara, eu tenho certeza que com a minha família, bom, que eu não sei onde tá no momento, a gente passava, a gente seguia pra aquela direção. Pra aquela direção ali. Lá mais pra frente tem mais fazendas. E eu conheço um pessoal que mora naquelas fazendas. Talvez eles aceitem a gente. Seria incrível se eles aceitassem. Ah, incrível é pouco pra eles aceitarem a gente. Beleza. Um aqui. Beleza. Ótimo. Olha só. É só seguir em frente. Fê, vamos pegar nosso... Como a gente chama isso aqui? Quadriciclo? Exatamente. Bom, olha, tem um javali ali. Calma, eu não posso ir ali fugir. Calma. Sem chamar muita atenção. Perfeito. Aê, cara. Começou a chover. Bom, vamos sair daqui o quanto antes. E você sabe quando chove o problema é maior ainda, né? Sim, com certeza. É. Ai, ai, droga. Bom, vamos lá. Tá preparado ou não tá? Sobe, sobe, sobe. Sim, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Cara, eu ainda tô com um pouco de dificuldade pra dirigir esse negócio. Mas isso aí é costume. Quando a gente pega o jeito, a gente chega na fazenda dos meus... Bom, eu conheço ele como os primos, mas é melhor a gente tomar cuidado de qualquer jeito, né? Com certeza. Ah, aqui tem uma barreira. Bom, vamos ter que tirar essa barreira aqui do caminho, cara. Ah, droga. Ou será que o nosso negócio passa? Passa sim. Ai, caramba. Vem, vem, vem rápido, cara. Não desce, não. Caramba, esse bicho... Vem logo, cara. Vamos, vamos, vamos. Eu tô indo aí. Cuidado, cuidado. Caramba, essa cidade aqui tá pior do que nunca. Sobe, sobe, cara, sobe. Cara, sobe. Você tá mal demais. Vamos, vamos, vamos. Sai, sai, bicho. Vai, cara. Daqui a pouco você se limpa. Sobe, sobe, sobe. Tudo bem, tudo bem. Vamos. Vai, passa, passa. Ah, o militar. Não, vamos parar não, cara. Ah, é pra cá. É pra cá, eu tenho certeza. Vamos. Ah, por aqui. Vira, vira. Bom, beleza. Perfeito, perfeito. Saiu no meio da floresta. É por aqui mesmo. É pra essa direção. Caramba, cara. Cara, você precisa muito passar. Toma isso aqui. Bandagem. Você perdeu muito sangue. Cara, você foi se envolver com aqueles bichos. Ah, droga. Tá dando certo aí? Tá dando certo? Estanque, estanque esse sangue. Ai, caramba. Bom, e se eu dizer pra você que eu tô gravando isso tudo, cara? Com aquela câmera que eu achei. Tem algum problema? Não, é porque... Não, é porque... Cara, pra mim isso tem que ficar gravado, cara. A gente tem que mandar mensagem pra quem a gente conseguir. E eu tô gravando tudo isso pro pessoal poder ver a gente. Tá, tá. Eu preciso que o pessoal que esteja conseguindo ver esse vídeo, sei lá. Tem que mandar uma mensagem pra gente, tipo, falando que tá tudo bem, tá tudo certo. A câmera tá gravando tudo perfeitamente, eu acho, pelo menos. Então, beleza. Ainda bem. Cara, você vai ter que... A mãe tá realmente fedido. Ah, cara. Eu tô cheio de sangue. Bom, meu violão tá tranquilo. Ah, tudo tranquilo mesmo. Bom, cara. Vamos deixar esse nosso... Nosso... Veículo aqui. E vamos seguir pra aqui, ó. Por aqui, por dentro da floresta. A gente vai encontrar uma fazenda mais pra frente. E aí sim, cara. A gente vai estar tranquilo. E vai ver como nunca antes. E esperar. Quando eles curarem essa... Esse negócio. Esses monstros, sei lá o que isso for. Vai ficar tudo bem, hein. O mundo vai ficar tranquilo. Um dia acharemos a cura. Mas você sabe, né. Foi mordido. Já era. Já era de verdade. Vamos logo. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém.